Vamos explorar aqui um site extremamente importante, se na tua situação for para explorar áreas profissionais, se tu sentes que estás muito perdido relativamente às profissões. Eu gostava primeiro de dizer ou relembrar que em termos de profissionais, quando nós estamos a escolher um curso, é relevante explorarmos, por isso existem várias atividades que tu deves de fazer, este é um site onde podes ir buscar muitas ideias, é relevante, mas atenção que as profissões estão sempre a mudar, quer dizer que à data que nós estamos aqui a filmar, haverá profissões que existem mas daqui a 10 anos elas já não vão existir, ou muitas vezes não vão existir da maneira que nós hoje as conhecemos, outras vão mesmo deixar e vão desaparecer, outras vão surgir, por isso este é um site muito interessante que a maioria de vocês não conhece ou não explora ou não faz ideia porque ele está sempre a evoluir, por isso é que às vezes vale a pena irmos aos sítios que nós, ah ok, eu já ouvi falar, já vi e na altura não gostei, mas será que agora se mantém ou não? Garanto que este é um site que tem evoluído bastante e por isso vou partilhar contigo. Eu sou a Daniela Amorato, eu sou a psicóloga que ajuda os jovens a tomarem as suas decisões quanto a cursos e informações, mas de uma forma mais realista, a sentirem-se mais tranquilos e mais felizes. Ajuda-os no fundo a escolher um caminho que lhes faça sentido quanto à pessoa que eles são e quanto ao projeto de vida que eles têm. Este já é um caminho que eu faço há 26 anos, em que já tive a privilégia de me cruzar com mais de 1500 jovens e as suas famílias. Ele chama-se Design the Future, por isso ele já está aqui, porque é um daqueles que eu de facto vou muitas vezes e o Design the Future basta tu escolheres aqui e é muito irrelevante, porque mal que tu entras, tu vais ter aqui várias opções, mas tu podes logo ver por áreas de interesses e tens aqui um conjunto delas, aliás, tu também andas para baixo, vais ter logo os vídeos mais recentes, os mais vistos, mas atenção, tu é uma pessoa, portanto não te deixes também ir pela onda daquilo que é mais visto, procura mesmo e centrar-te em ti. Agora, também é muito relevante aqui esta parte porque este é um site ou esta ideia foi pensada de facto pela formação Vodafone com a parceria de facto com o Banco de Santa Mária, ok, que eu quero explorar, ou eu posso, esta questão de eu gosto de, e muda um bocadinho, portanto aqui é mais aquilo que eu gosto, por exemplo, gosto de campo e de animais, gosto de comunicar, me informar ou escrever, gosto de cozinhar, gosto de desenhar, escolhes aquilo que tu quiseres. Mas, independentemente da maneira que tu o faças, depois vais encontrar as mesmas coisas. Vou estar aqui em cima, imagina que tu queres buscar a investigação, ok, e tu clicas na investigação e vai-te logo aparecer aqui um conjunto de profissionais, que vou passar rápido, mas, por exemplo, aqui é neurobióloga, aqui é engenheiro biomédico, aqui estamos a falar de uma trompóloga, florence, especialista em esqueleto humano, aqui estamos a falar de um investigador astrofísico, não te esqueças que nós tínhamos colocado a parte da investigação. Agora, podes logo, ficas entusiasmado e vais logo investigar, ou então tu podes aqui também selecionar, não é? Tu podes pôr, eu gosto de, ok, eu quero investigação, mas eu quero que seja por ajudar os outros. Como vês, mudou aqui logo as alternativas que tu vão aparecer. Mas imagina que tu és daquelas pessoas que acontecem muitas vezes que é que tu gostas de muita coisa. É evidente que tu podes até clicar, imagina que assim, tu gostas de ajudar os outros, mas na parte de investigação tu também dizes que gostas, por exemplo, de desporto, ok? Então tu clicas no desporto e, como vês, por acaso aqui se calhar não mudou estas iniciais, mas tu podes, por exemplo, gosto de, ok, investigação, desporto, ajudar os outros, parte de tecnologia, ok, então aqui como vês mudou fantasticamente aqui o que está ao lado. Depois também podes clicar por área, ok? E tu podes até escolher, tu podes sempre ir fazendo mais uma, ou tu podes fazer por grupinhos, é consoante aquilo que tu quiseres, podes te entreter. Ou então também podes ver aqui pelas empresas, não é? Tens aqui várias empresas que até são parceiros deles e, portanto, tu podes clicar e ver naquela empresa se esta situação existe. E aquilo que eu te posso dizer é que, assim, haverá, quando tu fazes esta conjugação, imagina que tu ponhas aqui saúde, como vês, as coisas, algumas vão mudando outra vez. E imagina que tu até ponhas, se tu pisesse a ATEC, será que aparece alguma coisa? Porque aí já estás a ver? Porque aqui a ATEC não tem muito a ver nem com a área da saúde, etc. Portanto, haverá aqui algumas que não vais conseguir ter. Portanto, podemos tirar aqui a ATEC e... Agora a questão é, às vezes conseguimos, tu consegues, ou seja, tu tens muitos interesses, tu até podes sinalizá-los e até podem-te dar um mix de profissões em que têm em conta todos esses interesses que tu tens. Outras vezes não é possível, porque são interesses em campos completamente diferentes. E não fiques com a ideia que isso é estranho. Tu não és uma pessoa só de uma única opção, tu és uma pessoa com imensas potencialidades e recursos. É normal, tu gostas de muitas coisas e às vezes coisas muito dispares. Quando nós gostamos de muitas coisas, eu sei que tu estás desse lado e às vezes tu ficas muito zangado, porque tu querias muito e às vezes um aconselhamento muito só aqui à área. Mas atenção, que é quando tu gostas de muita coisa, é sinal que tu foste estimulado e tu próprio, se calhar foste proactivo a procurar muitas coisas. Isso é excelente. Agora, o teu trabalho será, e se calhar vais ter mais trabalho do que os outros, porque apenas tem uma ou duas opções, é tu poderes fazer uma hierarquia. Ou seja, há outros critérios para além dos teus interesses, que é tu perceberes, ok, eu gosto disto, mas em termos profissionais, ok, eu gostava mais de dedicar isto em termos profissionais, estes como hobby, porque não chega só aos interesses, depois tem a ver com o estilo de vida que tu queres, em termos de estatuto, em termos de ambição, em termos de reconhecimento, em termos de progressão. Portanto, existem muitos outros valores que vão entrar aqui na tua exploração. Por isso é que é muito importante, às vezes, vocês seguirem um aconselhamento no sentido de quando estão muito perdidos. Parece que bastantes estão muito perdidos, mas há sempre uma linha contora. De qualquer forma, eu vou fazer contigo uma qualquer. Não estás aqui a falar comigo, eu vou escolher um qualquer. Deixa-me lá ver, assim, alguém que tivesse uma profissão não muito conhecida. Se calhar vou escolher esta, que é ergonomista, que se calhar a maioria de vocês não conhece o que é. Então, eu vou clicar nesta senhora, posso-te dizer que o que vai acontecer, qualquer exploração que tu faças neste site, é isto que vai acontecer. Tu vais ter sempre um vídeo, que eu vou só clicar, só para tu o veres, mas não vamos vê-lo todo, não é? Se tu clicares... Olá, eu sou Madalena Salavesa, tenho 51 anos e sou ergonomista. Vai-lhe analisar o trabalho, propõe recomendações, podem passar por alterações ao nível da organização do posto de trabalho, substituição de equipamentos, substituição de pesquisa... Não vamos, se já ficaste enteiasmado a ver, mas aqui a ideia é tu perceberes que nestes vídeos é às vezes muito relevante tu os veres. Porquê? Porque é uma maneira que tu tens de teres acesso ao que este profissional faz no seu dia-a-dia. Ele muitas vezes vai conversando, vai falando, mas vai mostrando. Nós vamos vê-lo na prática o que é que ele vai fazendo. Por isso é assim, muitas vezes nós não temos possibilidade de fazer job sharing, estágio ou voluntariado em determinadas empresas, que nós gostaríamos muito. Através deste site tu tens acesso, um pequenino de acesso, de facto, à que aquele profissional faz e tu estás a vê-lo. E tu consegues às vezes perceber qual é o ambiente, onde é que eu estaria e isso pode ser muito importante para ti. Depois aqui do vídeo em que a pessoa vai falar, tu tens sempre aqui a história desta pessoa. Atenção que nós somos todos diferentes e tu vais reparar que muitas vezes, apesar de aqui neste site, não há profissões repetidas, mas existem profissões às vezes muito semelhantes e tu podes reparar que as pessoas até às vezes vieram de formação de base muito igual, muitas vezes até mesmo muito diferente, mas às vezes pode ser muito igual, mas depois cada um fez uma formação, uma pós-graduação, uma especialização diferente, seguiu um ramo diferente, trabalhou numa empresa diferente e, portanto, neste momento faz coisas diferentes, o que é extremamente importante. portanto, não fiques muito limitado nem muito a sofrer, porque se eu não fizer aqui nunca vou poder trabalhar naquela empresa ou nunca vou fazer aquela função, nunca sabes, ok? Depende depois sempre da tua proatividade rumo àquilo que tu queres. Por isso, tens sempre aqui a possibilidade de perceber o que é que esta pessoa fez. Também pode ser que todos os profissionais têm provas dadas que são excelentes profissionais e que têm uma carreira que é prova para toda a gente, portanto, eles não foram a escolher e entrevistar pessoas de insucesso neste aspecto, não é? Pessoas que não sabem do que é que estão a falar e que são recentemente formadas ou que estão no mercado de trabalho há muito pouco tempo. Tu não vais ver isso, ok? Depois, tens aqui uma outra possibilidade muito interessante, que é que tu vês concretamente qual é a função destas pessoas. Posso dizer que este é um curso que há imensos jovens que escolhem, porque ele existe na Faculdade da Universidade Humana e pode ser que a maioria das pessoas não sabe o que é este curso. Portanto, escolhe por escolher, porque quero muito ir para a FMH, mas estas opções, se se põem em risco a tua pessoa, se tu começas a pôr em causa que não tens competências, só porque não escolheste um curso, porque nem sequer o exploraste, atenção a estas tuas escolhas, não é? Mas aqui tu tens a possibilidade de perceber o que é que este profissional faz, qual é o perfil que é exigido, quais são as atividades diárias dele, aonde é que ele pode trabalhar. Podes também ver aqui uma outra situação relevante, que são as opções formativas, em que por acaso, neste caso, existem só em Lisboa, mas atenção, eles fazem esta nota aqui, eu volto a dizer, o único site que é mais que digno é o site da Direção de Algo do Ensino Superior, que até está aqui, está bem? Este é um site muito interessante, que te dá imensas dicas, mas eles próprios te chamam a atenção, porque pode, sem querer, passar alguma informação, porque o ensino está sempre a mudar, portanto o risco de que podeste ficar agarrado. Vou-te dizer, imagina tu clicas aqui em Lisboa e tens aqui a Faculdade de Sociedade Humana, que é onde existe este curso. Tu podes clicar e tu vais, eles vão-te dar, ok, quais são os objetivos, a licenciatura, quem é o coordenador e depois até te dão aqui o valor das propinas e tudo, apesar de ser uma escola pública, tens propinas a pagar. mas eles normalmente até te dão aqui, ah, ok, por acaso aqui tens o plano de estudos, como é que se faz as candidaturas, quais são as provas de ingresso, qual foi a última pessoa que entrou, qual foi, normalmente às vezes, o que acontece, qual é a nota de candidatura da última pessoa que entrou. Tem aqui, às vezes, a taxa de impredibilidade. Sim, mas atenção, esta é uma informação que é fidedigna, porque quando eles a procuraram, era assim que acontecia, mas atenção, que é sempre relevante, tu poderes confirmar com o site da Direção Geral do Instituto Superior se mantém esta informação ou não. Mas é muito fantástico, quando estás a ver este site e estás a identificar e dizeres me dizem que profissões que tu não conheces, é muito engraçado e é muito acessível e é muito interessante. Por acaso, eu vou voltar outra vez a ela, que é cá embaixo, depois aparecem às vezes profissões que podem estar relacionadas com aquela área. Não é propriamente hermista, mas é a área da saúde e, como podes ver, são coisas muito diferentes. Tens equipe de ternário, de animais de companhia, ou tens enfermeira, até de crianças, mas é ligada à área da saúde. Portanto, às vezes, quando nós estamos em tal coisa, as coisas são tão plásticas e tão flexíveis que não vale a pena entrar-te em stress só porque estás a considerar um curso e esse não vais conseguir entrar. Como vês, existem tantas áreas, muitas vezes, que têm coisas em comum. Aqui a questão é se aquilo que têm em comum é aquilo que te agrada e é aquilo que tu procuras, não é? Por isso, muito relevante, que é quando tu estás a ver uma área, embaixo, por norma, eles dão-te algumas outras sugestões. E a ideia é tu poderes explorar ao máximo. Agora, só para nós terminarmos. Vou-te dizer aqui também, exploração vocacional é a mesma coisa, ou seja, tu tens sempre aqui a questão dos domínios. É outra maneira de apresentar, mas vai lá parar mais ou menos a mesma coisa em termos de dizer o que é que tu gostas de fazer e se tu clicares aqui nos gostos, tu depois vais. Ok, eu quero fazer uma exploração para aquilo que eu gosto. Então, eles vão-te dar várias áreas e tu vão-te pedir para tu indicares. Ou então, eu quero fazer uma exploração pelas minhas capacidades. Então, eles vão-te dizer. Então, mas quais são as capacidades que para ti são mesmo muito relevantes? Ou então, eu quero fazer uma exploração mais pelos ambientes, ok? Sou uma pessoa, ok, quando tem que ser no contexto físico, quer perceber onde é que as pessoas estão a trabalhar e quer ver as características. Em contexto físico, ok? É porque estou a trabalhar ou no escritório, ou no ar livre, ou no ateliê. E à medida que tu fores clicando, ar livre, por exemplo, claro que tu vai aparecer profissões completamente diferentes. Se eu puser ar livre ou se eu puser, por exemplo, no escritório, não é? Eu clico até nas duas, vais às vezes acumulando, porque às vezes não dá para fazer esta diferenciação, não é? Porque há coisas que não dá, são coisas mesmo muito diferentes, não é? Por isso, esta é uma maneira de tu poder explorar em termos vocacionais. Depois tens aqui, ok, se fores um aluno de cidades educativas especiais, também tens aqui algumas possibilidades de profissão, em que tu podes ver o que é que eles fazem. Em relação aos cursos, é a mesma coisa, vai-te aparecer logo por ordem alfabética. Ou às instituições, tu já souberes qual é a escola superior que tu queres ver. Em relação a que planear a carreira é muito interessante, porque dependendo se és aluno nono, se és no secundário, se és universitário, se quer estar aí assistindo a carreira de educação, também tem informação. Se vocês clicarem, vocês têm sempre vídeos a explicar pelo papel dos pais, por exemplo, neste caso. E depois vocês têm sempre dicas e que podem, quando está este sinal, este sinal tu podes clicar, não vou clicar só para vocês verem, vocês postem aqui embaixo e vocês podem selecionar e, por exemplo, têm aqui várias dicas para os pais, ok? Que é muito relevante, não é? Pronto. Por isso, vamos, por exemplo, aqui se fores aluno do ensino secundário, por exemplo, tens aqui vários vídeos explicativos, não é? Dicas para ajudar a escolher o futuro, masterclass, dicas para escolher a profissão, depois tens aqui ali as listas, de facto, das profissões e aqui é livre. Estava a tentar ver se encontrava aqui, porque alguns não são livres, alguns vocês teriam que fazer, tinham que se inscrever, mas pronto, tudo bem, não há problema. Desde que esteja livre, quer dizer que tu podes clicar e podes ter acesso. Por isso, assim, tens aqui imensa, imensa informação e uma maneira de poderes explorar de formas diferentes, muito relevante e que é muito importante, não é? Por isso, este é um site que tu deves mesmo não explorar, usá-lo, usar dele, mas sempre que necessitas, deves sempre confirmar com aquilo que é mais digno em termos mesmo muito, já de uma exploração muito fina, não é? Temos a falar já das provas de ingresso, quais são as provas onde existem, então tens mesmo que ir ao certo em vez é um jovem superior, está bem? Mas espero que tenha-te feito sentido e que aproveites ao máximo, que estejas desse lado como pai, que estejas como aluno, já percebeste, tens aqui a informação para vocês todos, muito relevante e garanto-te, aqui em termos das profissões, eu garanto que tu vais descobrir tantas, que tu não conheces, nem fazias ideia que existia, por isso vais ter uma boa surpresa e depois gostaria muito de saber aí nos comentários o que é que para ti foi mais fantástico e o que é que descobriste. Muitos alunos ficam mesmo muito surpresos em relação a estas descobertas, para isso tudo bom, boa exploração e vemos já a seguir.